Gente, ontem o Barroso postou um tweet que eu fiquei assim na dúvida. Eu não sei se ele cometeu um sincericídio, se ele mudou de opinião, se ele tá mal informado ou se ele é dissimulado mesmo. Por isso que eu coloquei esse assunto na pauta de hoje. Nós também vamos falar sobre uma vitória do Bolsonaro ontem que deixou um certo senador saltitante e o seu Renan Cagalheiros dando muitos bodes com os bumbuns. A gente adora ver eles nervosinhos como estavam. Tem mais uma do Moro porque quanto mais mexe nessa história de Álvares e Marçal e Moro, mais sujeira aparece. E um outro assunto que eu também vou falar no vídeo de hoje é sobre a gigantesca manifestação que está acontecendo no Canadá contra aquele passaporte que eles dizem que é sanitário, mas que é muito esquisito. A mídia está caladinha e o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, caso vocês não saibam, ontem deu uma declaração assim que fala muito sobre esse pessoalzinho aí da nova esquerda, essa galera progressista. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. Vamos começar com o tweet do nosso ministro mais iluminado de todos, o seu Roberto Borroso, que disse o seguinte. Em Portugal, como observador das eleições, vi um show de organização e democracia. Ele está impressionado. Pesquisas indicavam empate técnico, mas o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado da eleição. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Barroso foi a Portugal, ficou impressionadíssimo, achou lindo. É só assim, às vezes, que eu não entendo muito o conceito de democracia do Barroso. Na minha cabecinha ruiva, toda vez que Barroso fala em democracia, vem a seguinte imagem mental. Dois lobos e um cordeiro votando democraticamente sobre qual vai ser o almoço. Eu imagino que é algo mais ou menos desse tipo. Mas é interessante que quando a gente vai pesquisar sobre o pleito de Portugal, a gente descobre que lá eles usam aquela velha, antiquada e retrógrada urna do papelzinho. Não tem urna eletrônica, é o papelzinho. O pessoal, muitas vezes, leva até a caneta de casa porque não confia nessas canetas aí, de estranhos. Marca e vota. E aí, eu me lembro, eu me lembro das declarações que Barroso deu no passado, como, por exemplo, essas duas aqui que eu trouxe só para ilustrar. Voto impresso é um risco para o processo eleitoral. Voto impresso cria mecanismo de auditoria que traz insegurança. Auditoria que traz insegurança. O quadrado redondo. Agora, é o seguinte, a dúvida que eu tenho aqui, que eu preciso que vocês me ajudem, é saber o seguinte. O Barroso mudou de ideia? Será que agora, depois que ele foi para Portugal, viu que quando tem o voto impresso, a população fica mais tranquila, né? Um votinho físico ali, que se quiser fazer a recontagem dos votos, tá? Qualquer um, não precisa ser um técnico informático. Será que ele mudou de ideia? Ou será que ele está começando aí a mostrar sintomas de Alzheimer? Esqueceu totalmente o que ele disse no passado. Ou será que ele não percebeu que lá a urna não é eletrônica? Pode botar a opinião de vocês aqui embaixo. E outra notícia que saiu de uma vitória do Bolsonaro. Mais uma narrativa da CPI do Lula. E eu vou mostrar no vídeo de hoje que nós temos provas de que sim, foi a CPI do Lula. Mas uma narrativa que caiu por terra abaixo. Seguinte. Polícia Federal não vê crime de prevaricação de Bolsonaro no caso da Covaxin. Notícia da Gazeta do Povo. E, aliás, só um parênteses rápido. Gazeta do Povo está com promoção nas assinaturas. Quem quiser ajudar um jornal que realmente mostra uma diversidade de ideias e que dá espaço para os conservadores, assina a Gazeta do Povo. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Corre lá e aproveita. Mas aí a gente já sabia, né? Até porque como é que vai ter um esquema de corrupção numa compra que não foi feita. Enfim. Aquela história do consórcio nordeste que era muito mais estranha, eles não quiseram investigar. Preciso dizer para vocês quem é que estava dando botes a nós no Twitter. Ele, nosso senador, alegre, serelepe e saltitante, Randolfe Gazela Rodrigues. Não bastasse desmoralizar as instituições, agora Bolsonaro esculhamba a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal faz alguma coisa que eles não gostam, esculhambação. Precisamos tirar este maloqueiro, maloqueiro. Isso aqui seria um ataque. Um ataque a uma instituição da presidência, um ataque à democracia, que afinal de contas o presidente foi democraticamente eleito, né? Chamou de maloqueiro, tem que tirar ele da presidência esse ano. Vamos pedir a convocação do ministro da Justiça e do diretor da Polícia Federal para prestar esclarecimentos no Senado. Só eu que senti um tom de ameaça nesse tweet aí? Ou vocês também sentiram a mesma coisa que eu? E aí, falando em CPI do Lula, né? Notícia que saiu dia 26 de janeiro, poucos dias atrás, Lula convidando Randolfe Rodrigues para integrar equipe de campanha. Mas teve um outro senador que a alma mais honesta do Brasil depois do Lula, claro, né? Renan Cagalheiros também se manifestou sobre o assunto. Ele disse que o delegado subverteu a lei. Isso na boca do Renan Cagalheiros é uma piada, né? Subverteu a lei ao concluir que Bolsonaro não cometeu prevaricação. O senador criticou o relatório da Polícia Federal e disse que os irmãos Miranda mostraram provas contra o presidente da República no caso da compra que nunca foi feita e nenhum dinheiro foi desembolsado. E no mesmo dia, ontem, saiu essa notícia aqui que surpreendeu zero pessoas. Lula recebe Renan Cagalheiros e Renan Filho para discutir eleições. Ex-presidente Lula recebeu o senador Renan Cagalheiros e o filho, Renan Filho, nesta segunda-feira em São Paulo. Se alguém tinha dúvidas sobre a relação entre aquela CPI circense e o Lula, já não tem mais direito a ter nenhuma dúvida. Já mostrei aqui para vocês, trouxe provas. E vamos para o assunto do Canadá. Para quem não sabe, no Canadá está rolando uma mega manifestação puxada pelos caminhoneiros porque o seu Trudeau quer exigir o passaporte aquele sanitário. E aí os caminhoneiros da fronteira entre Canadá e Estados Unidos, aqueles que não tiverem tomado este medicamento milagroso, cujo nome não posso falar na internet, eles teriam que voltar para o Canadá com a mercadoria e ficar cumprindo uma quarentena de 40 dias, até liberar-se sim ou se não. Castiguinho básico. E aí quando os caminhoneiros se dirigiram para Ottawa, o que que Trudeau no auge da coragem fez? Se cagou, fugiu, se escondeu. E aqui eu trago matéria da revista Oeste, uma foto ilustrativa para vocês terem uma ideia do tamanho da manifestação. Tem música, bem parecida com as manifestações aqui quando a gente vai para a rua. Tem música, a gente dançando, palavras de ordem, caminhoneiros, esse script. Caminhoneiros do Canadá mantém protesto contra a picadinha obrigatória. O primeiro-ministro Justin Trudeau está escondido. Cara, é surreal, né? A coragem da galera da esquerda. E o prefeito da capital do país atacou os manifestantes. E ontem Justin Trudeau postou o seguinte, hoje de manhã testei positivo para o vírus chinês. Estou me sentindo bem e continuarei trabalhando remotamente esta semana seguindo as diretrizes de saúde pública. Todos, por favor, tomem a picadinha, os reforços. Eu já não sei se está na quarta, quinta ou sexta dose, mas ele quer que vocês tomem tudo porque ele também tomou e ele está ótimo. E é claro que ele se isolou por causa da enfermidade e não por causa do protesto dos caminhoneiros. Mas não satisfeito, ele fez um comunicado que foi traduzido pelo perfil do tradutor de direita. Recomendo. Está aí a arroba para vocês seguirem ele no Twitter. Como eu não sei se ia dar problemas de direitos autorais, eu peguei só ali a parte que ele falava para comentar com vocês esta pérola da política canadense. Participei de protestos e comícios no passado, quando concordei com os objetivos, quando apoiei pessoas expressando suas preocupações e seus problemas. O Black Lives Matter é um excelente exemplo disso, é maravilhoso. Black Lives Matter é um movimento super democrático que sai por aí tocando fogo nas coisas e quebrando tudo. Muito lindo. Esse é o exemplo democrático da esquerda. Mas também optei por não chegar perto de protestos que expressam retórica odiosa, o velho discurso de ódio, violência contra com cidadãos e um desrespeito não apenas à ciência, mas aos profissionais de saúde da linha de frente e francamente, aos 90% dos caminhoneiros que estão fazendo a coisa certa para manter os canadenses seguros para colocar comida nas nossas mesas. Os canadenses sabem minha posição. Este é o momento para os líderes responsáveis pensarem cuidadosamente sobre onde estão e com quem estão. Sentir um leve tom de ameaça. Agora, analisando, até deixa eu voltar aqui. Opa, essa é depois. Aqui. Ele falou que quando ele concordava com as pautas do protesto, aí tudo bem. Aí era lindo e democrático como, por exemplo, o Black Lives Matter. Agora, quando ele não concorda é antidemocrático, é discurso de ódio, é desrespeito. De novo, parece que lá no Canadá o povo também anda atrapalhando a democracia. E eu falo para vocês. Muita gente se queixa do Brasil, de como as coisas estão aqui, mas isto é a nova ordem mundial. É um movimento global. E não é só aqui no Brasil que coisas estranhas e totalitárias acontecem. Então, o seu Trudeau deu esta declaração, falou contra os caminhoneiros, a população está indignadíssima. E eu preciso toda vez que aparece o nome do Trudeau lembrar para você sobre esta fofoca, o nosso momento de fofoca aqui no canal que eu sei que vocês também gostam. Será que o Trudeau é filho do Fidel Castro ou não? Para quem não sabe, a origem dessa treta é a seguinte, os pais do Trudeau, essa é uma treta que já foi desmentida pelas agências de checagem. As agências de checagem já confirmaram que o Trudeau não é filho do Fidel. Dito isto, por quê? Eles dizem que a mãe do Trudeau conheceu o Fidel apenas numa visita oficial. Só que antes desta visita oficial, os pais do Trudeau fizeram uma viagem de lua de mel ali por ilhas do Caribe, eles divulgaram todo o roteiro, mas eles foram a uma ilha não identificada, eles não quiseram dar o nome de uma única ilha, poderia ser Cuba? Poderia, é perto ali do roteiro aonde eles estavam. E casualmente, nove meses depois, nasceu o Trudeau. E aí a gente olha as fotos assim, parece, parece bastante. O que vocês acham sobre essa história do Trudeau da esquerda, o Trudeau também amiguinho de Dilma, de toda essa esquerdalha aí, tá tomando um sufocão dos caminhoneiros lá no Canadá, parabéns aos canadenses. E Moro, mudando de assunto agora, saiu mais uma matéria no The Intercept com a seguinte manchete. Consultoria que contratou o Moro recebeu 16,5 milhões de dólares, dólares, então multiplica aí por cinco, né, pra fazer a conversão, para reestruturar fornecedora da Petrobras. Álvares e Marçal atuou na recuperação judicial da Diamond Offshore Drilling, acho que é assim que pronuncia, não sei, até abril de 2021, quando o ex-juiz já era consultor, havia cinco meses. E sobre este assunto, eu vi uma análise excelente de um outro perfil que eu recomendo para vocês que sigam no Twitter, que é o do Luiz Paulo. E daí, qual que é o problema, né? Daí que a Diamond Offshore Drilling opera duas plataformas da Petrobras e não está na lista de clientes enviada pela Álvares e Marçal ao TCU. O valor recebido é novidade e documentos indicam que a consultoria prestou os serviços também à operação no Brasil. Mesmo que tenha divulgado quanto ganhou por cerca de um ano de trabalho, o TCU e nós também, quer saber o que o Marreco fez na Álvares e Marçal, para quais empresas trabalhou, em quais casos atuou e quais pareceres assinou. Tudo isso é necessário para não caracterizar o revolving door, porta giratória. Então, qual que é o problema, o Moro foi lá, fez o showzinho dele, mostrou um papelzinho que disse que ele ganhou só 3 milhões e meio ali, né, por menos de um ano de trabalho, pessoa super humilde, mas é o seguinte, meus amigos, não importa quanto ele ganhou, ele poderia ter ganhado 100 milhões. O que a gente quer saber é quais pareceres ele assinou, para quais empresas ele trabalhou, porque fica meio que antiético se ele trabalhou para alguma empresa que tem algum envolvimento com Lava Jato. aliás, só o fato dele estar na empresa, né, porque vamos combinar, se ele estava lá na empresa e algum colega pergunta, assim, uma olhadinha informal, como dizia o Deltan, né, eles gostam desse negócio de informalidade, fica muito, muito estranho. Vamos ver agora o que o seu Marreco vai falar. E no final, para colocar fogo no parquinho, para dar uma treta bonita aqui nos comentários, eu trago essa matéria da Veja, que eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Toffoli tira um descanso na praia, na casa de ministro de Bolsonaro. Ministro Toffoli viajou a convite do meu favorito, Garanhão Fábio Faria, os dois são amigos. Será que eu estou pegando muito no pé do Fábio Faria? O que que vocês acham? Fala nos comentários que eu preciso saber se eu estou ficando louca ou se esse ministro é muito estranho mesmo. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui! Fui!